Olá gente, aqui é a Rafa Costain da Mina, comprava livros e eu acabei de voltar do cinema onde eu assisti o maligno. Eu estava louca para assistir esse filme porque eu tinha visto o trailer, enfim, vocês sabem que eu amo filmes de terror e eu tinha falado que era maravilhoso esse filme e tem um ator que eu gosto muito nesse filme que é o Comfior, sempre esqueci o seu nome dele, que ele fazia o André Linoj no Storm of the Century, no Tempestade do Certo, ele está nesse filme e eu vou contar um pouquinho aí para vocês o que eu achei desse filme, que já tem crítica no site, a Cecília Mouta foi na cabine de imprensa, ela não curtiu muito, ao contrário dela, eu já vou dizer duas coisas, a crítica dela não tem spoilers, ela não curtiu o filme, essa crítica aqui que é minha, não tem cabine de imprensa na jogada, eu vou sim dar spoilers, quem não me conhece, parou aqui, caiu de paraquedas, eu não conto o final do filme, faço milhões de explicações, não é isso, tá gente, eu só, no meio da crítica eu vou falar algumas coisas que para quem não assistiu e se importa com isso, faz mais sentido você já ter visto o filme, se você se importa, do que você assistir, e pode ser que estrague essas surpresas, que são bacanas de você, quando você está vendo o filme, tem gente que não liga, tem gente que liga, então já estou avisando que vou falar com spoilers, e se vocês quiserem sim, pode estar aqui na caixa de descrição, a crítica da Cecília. Bom, uma liga no original é The Prodigy, é uma produção americana, que deu uma hora e 32, estreou nos cinemas agora, na quinta-feira, e tem aí como protagonista, na verdade, além do menino, é a Taylor Schilling, que é a Sarah, né, Sarah, ela é a principal de Orange is the New Black, eu assisti a primeira temporada, eu amei, mas depois me perdi, não assisti mais, sabe, começou com o seriado, e tem o menino, que é o filho dela, que é o Miles, que é o papel do Jackson Robert Coat. Bom, a Sarah é casada com o John, que é o papel do Peter Money, ela vive uma vida bacana e tal, com o marido todo apaixonado, até que ela tem um filho com ele, e essa criança, desde que nasce, ela é um pouquinho diferente das outras, ela seria, por isso que ela é, né, em original, o prodígio, seria, em vez de maligno, o prodígio, porque ele, na verdade, tem alguma coisa de estranha ali. Como eu vou fazer com spoilers, eu já vou dizer para vocês que tem um... parece que a criança está possuída, mas uma coisa que eu achei bacana do roteiro é que, na verdade, ela está possuída, mas não por um demônio, e sim por uma... mexe com a reencarnação, né, no momento que a criança nasce, um bandido, né, um serial killer, morre, e entra no corpo dessa criança para terminar o que, né, o que não conseguiu fazer em vida. E esse serial killer aparece para a gente, né, aparece uma moça correndo no início, pedindo ajuda sem a mão, e ele tinha essa mania de matar as moças e arrancar as suas mãos, e ele é o que está dentro do maio desse menino de oito anos, a gente acompanha ele desde o nascimento até os oito anos, que é quando ele fica ainda mais demoníaco. Ou seja, conforme o menino vai crescendo, essa pessoa ruim dentro dele vai florescendo, né, e deixando o menino ingênuo de lado e ficando lá o homem demônio. Que não... eu não vou usar a palavra demônio, porque na verdade é uma pessoa muito ruim, mas não chega a ser a figura demônio como se fosse uma possessão. O que eu achei legal, gente, porque brinca muito com aquela história que eu sempre falo para vocês, e que eu falo de filmes como A Caça, de que criança só fala a verdade, de que criança tudo é maravilhoso, que criança é sincera, e a gente sabe que nem toda criança é tão maravilhosa assim. E é muito difícil para uma mãe, para um pai também, perceber essas coisas e ver o filho com outro olhar. O filho tem atitudes assim horrendas, e mesmo assim a mãe, por amor, vai passando pano, como a gente gosta de falar, e vai arranjando outros meios, dizendo que o menino está doente, ora vai no psiquiatra, ora muda ele de escola. O pai é um tanto quanto ausente, na verdade, né? Aparece menos assim na questão de resolver o que está acontecendo com o filho. O John, ele não... ele aparece assim em momentos, mas não o tempo todo para levar no psiquiatra, para conhecer. E o que vai fazer com que essa mãe desconfia ainda mais é que esse menino vai falar um idioma... Eu achei que era latim, porque eu não entendi direito. Enquanto estiver dormindo, ela vai gravar, ela vai levar para a médica dele, e ela vai pedir ajuda do psiquiatra, que é o Arthur Jacobson, né? Que é um... ele vem hipnótico e tal, faz hipnose. E aí, ele vai pegar e já vai ter tido casos como esse, vai dizer para ela, olha, está acontecendo isso com o teu filho. E aí, gente, o filme é bom? Olha, eu gostei muito dos sustos, porque você imagina você ter medo de um filho. Você não pode trancar a porta e deixar o filho do lado de fora. Ele tem duas personalidades ali dentro. Uma hora ele é o filho maravilhoso que você tem, na outra ele é o homem que está ali dentro do teu filho, que você ainda não sabe se acredita nisso ou não, porque é bizarro você acreditar nisso. E aí, diante de todas as circunstâncias, você está acreditando nisso, porque está bem óbvio que aquela criança não é a criança que você pariu, porque ela é muito ruim para ser uma criança só, porque ela parece ser um adulto possuído, e que faz coisas horrendas durante o filme, que a mãe começa a sentir medo pelo bem-estar dela e do marido. Só que ao mesmo tempo, claro que tem aquela questão de primeira mãe negar o que o psiquiatra está falando, mas tem uma cena, gente, que eu vou te dizer que eu amei, que é uma cena que eu não esperava. Ainda em corpo de criança, acho até uma cena forte para um menino fazer daquela idade, né? O Miles vai no tal do médico lá, no Arthur Jacobson, que é o papel do maravilhoso Fjord, né, do Com Fjord, ele vai lá e ele vai falar para ele, não é, give me what I want and I go away, quem viu o Storm of the Center vai lembrar, mas eu acho só a Boris do King. Ele vai, quando ele vai tentar tirar dele o nome, mais informações sobre esse homem que está ali dentro, para tentar tirar coisas de dentro do menino, o homem, mal do dano do menino, ele vai fazer uma coisa que você fica assim, tipo olhando e pensando, caraca, que cena, sabe? Você não espera aquela cena e a reação, e é tudo assim, e aí você começa a pensar em vários casos de meninos que falaram que foi, gente, desculpa, eu já pensei logo no Michael Jackson, nos homens que estão falando de novo, que primeiro falaram que tinham sido abusados, depois desmentiram dizendo que o pai tinha dado, tinha pedido dinheiro e aí tinha obrigado eles a falar, não sei se são os mesmos dois de agora, mas tinha um que eu lembro muito bem da história, e aí agora voltaram dizendo que ele realmente fez, e aí a gente fica assim no meio, tipo acredito ou não acredito, o que que é isso? Ah, eles querem dinheiro, não querem dinheiro, é igual dessa criança, essa criança você percebe assim, que tipo, caraca, não dá pra confiar mesmo na criança. E assim, a direção do Nicholas McCarthy, ela é muito acertada, ela dá sustos na gente, não daqueles sustos do tipo, ah, vai vir um demônio saindo, não, são sustos muito reais, assim, de você ter um perigo dentro da sua casa, você não saber o que fazer, porque você ama aquela criança, mas ao mesmo tempo você não sabe como lidar com aquela criança. Então, Maligno é um filme bem bacana, assim, sabe? E tem momentos, assim, que eu gostei muito. Mas, por entretanto, todavia, ele tem um final que eu não curti. Não curti por N motivos, mas principalmente, porque pra mim aquele final foi só pra dizer que vai ter uma continuação, talvez, pode ser. E aí ficou muito sem nexo, assim, sabe? Do tipo, tá, o que é? Vai crescer e fazer as mesmas coisas? É um, sabe? Não dá muito pra você achar. Eu, sinceramente, achei que o final se perdeu totalmente. Acho que o que a mãe vai fazer pelo filho, você até entende do tipo, ah, faria tudo por um filho, e ele manipulador percebe isso, né? O adulto que está dentro da criança. Mas o final realmente não é o final que eu esperava. Acho que poderia ter um final bem melhor, né? Tipo, sei lá, imaginei ela enganando ele, né? Enganando a gente também. Enfim. E não foi nada disso. Bom, a minha nota pra esse filme é de que ele é bom ponto. Ele não é maravilhoso, melhor coisa do mundo. Mas ele não é uma total perda de tempo. Você não vai sair do cinema dizendo, ai, que droga que eu paguei esse filme. Ainda foi aquela sensação mais cara, que tem aquelas cadeiras lá, todas cheias de parangolé. Mas não é um filme que eu não tenha gostado, tá, gente? Assim, ai, que coisa horrível. Nossa, a Cecília não gostou desse filme, era ó. E eu realmente não acho que isso tenha sido tão ruim, não. Sabe? Eu consegui pegar alguns pontos onde eu acho que o filme vale a pena ser visto. Principalmente a relação criança-verdade. Isso é uma coisa que, pra mim, eu adoro ver em filme, eu adoro ver essa desmistificação de que a criança é sempre pura, a criança sempre fala a verdade. Não sei, eu sei porque eu não sou mãe, eu não vejo essas coisas tudo maravilhosas, que criança é tudo pura, maravilhosa, linda, perfeita, não. Então, enfim. Não tô dizendo que eu gosto de criança, a gente não muda, não vai começar a me odiar. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se vocês já assistiram o filme e quiserem comentar alguma cena comigo, coloquem aqui embaixo na caixa de comentário. É sempre uma delícia conversar com vocês. E, como eu digo pra vocês, se vocês quiserem, ah, não entendi o filme, ah, queria saber do final, não consegui ver e tal, não tem problema. Coloca aqui embaixo. A gente conversa. Se vocês quiserem crítica sem spoiler, vou colocar aqui na caixa de descrição. Lembrando que, vamos lá, dois lembretes agora de livros, tá? Porque não tá aparecendo, mas esse canal também é de livro, também vou voltar a falar de livro. Vamos lá. Primeiro, tá no ar o conto, a ontologia 24 horas, palestrutura fora da caixa. Aqui na caixa de descrição, lá no finalzinho, você também pode participar dessa ontologia. A capa já foi escolhida. Não era a minha pápia preferida, mas enfim. E aí você pode participar. Saiba como aqui embaixo. e ter o seu livro publicado junto comigo, Gabi Brandalize, Cíntia Zagato e Aimee Oliveira, que já são autoras maravilhosas aí no meu time, que são da Increase também, que é a editora que... a agência que me... a agência que me agencia... a agência que me agencia ficou ótima, né? a agência que, enfim, que me apoia, que faz tudo aí pela gente e tá saindo pela editora fora da caixa ainda esse ano. Tem informações que estão aqui embaixo. Escreva seu conto, a gente já recebeu alguns bem legais. Segundo, é que no próximo sábado, né, esse vídeo está indo lá no sábado, no próximo sábado, eu tenho o primeiro evento da menina de 2019. Vai ser às 16 horas na Livaria da Travessa do Shopping Leblon. O evento é gratuito, tem sorteios de brindes. eu vou entrevistar a Carol Dias e a Clara Alves pela primeira vez. Elas estão inéditas num evento. Então, se você quiser ir lá, me conhecer, conhecer elas, vai ser super bem-vindo. O evento é... já acontece há 5 anos. É 5 mesmo, gente? É isso? É 14, 15, 16, 17, 18, 19. 5 anos. Então, é o sexto ano, mas são 5 anos completos aí acontecendo. É isso. Eu vou ficando por aqui. Já falei demais. Beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.